Para o jogo de logo mais, o técnico Alberto Valentim terá retornos importantes. A dupla de Zaga deve voltar a ser Betão e Ricardo, que ficou de fora contra o tricolor Gaúcho por cumprir suspensão. Na lateral, Léo também pode estar de volta. O jogador também estava fora por causa da suspensão do cartão amarelo. No gol, Lucas Frigieri pode ser o nome escolhido, já que o goleiro Vladimir está fora com dores no joelho direito. E para fechar as mudanças, o torcedor Azurra deve voltar a ver o trio ofensivo da base. Caio Paulista, Lourenço e Jonathan. Mudanças no time titular para mudar o que foi o placar na última rodada. Contra o Grêmio, o Havaí não funcionou e, diante do Bahia, precisa voltar a reagir. O torcedor havaiano também vai ver novidades no elenco. Leão da Ilha contratou o atacante Vinícius Araújo, que chegou por empréstimo do Vasco. E o volante Jean Martin, ex-figueirense, que assinou por três anos com o time Azurra. E como o prazo de contratações para a Série A encerrou na sexta-feira, esses foram os últimos reforços do Havaí para esta temporada.